E você vai preencher toda a fibra do tecido, ó, dessas três pétalas, tá certo? Agora, vamos colocar aquilo em prática. Você vai pegar um pincel menor e vai fazer o quê? A sombra da sua rosa. Onde é a sombra da pétala? No pé da pétala. Você vai pegar a cor de sombra, que nesse caso aqui, ó, é o vermelho profundo. E vamos fazer a sombra, ó. Só isso, ó, coloco e sempre dou aquela varridinha. Essa primeira pétala aqui, pessoal, você vem até o meio dela, ó, com essa sombra. Você dá mais uma profundidade nela. Ó. Pronto. Passei aqui onde é a sombra dessa rosa. No pé da pétala, ó. Uma dica. Quando você vem aqui, você dá só uma subidinha aqui, ó, com a sombra, tá? Dá uma subidinha e dá aquela essumada. Outra dica. Cada pé de pétala desse passa para um lado. Um não pode tocar no outro, senão fica aquele que o pessoal chama de repolho. Né? Então, um pé, ó. Deixa eu marcar aqui para você explicar direitinho essa aula. Essa vai para lá. Esse pé vem para cá. Tá certo? Um não pode tocar no outro. E eles recebem sombra porque é pé de pétala, ó. Pé aqui da pétala. E a gente vem dar aquela esfumada. Pessoal, apenas isso, ó. Sombra no pé da pétala. E eu quero definir um pouquinho mais essa sombra. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu subo a cor da tinta. Mas já estamos com o vermelho escuro. Você pega um mais escuro ainda. Qual a cor mais escura, professor? Agora, aí é que entra o vinho. Ponta do pincel. Você vai pegar um pouco do vinho, ó. Só para definir mais a sombra. Que é a sombra da profundidade, ó. Pego mais um pouquinho aqui. E você vem definindo, ó. Não é um contorno, pessoal. É uma sombra, ó. Dá aquela espalhadinha. Ó. Pinguinho. Que eu já usei uma sombra. Só um pinguinho para reforçar. Essa aqui é que a gente dá uma entrada aqui para abaixar um pouco ela. A gente faz essa voltinha, ó. Tá? Só pega o pincel, faz essa meia volta. Pronto. Só isso. E agora, professor? Agora a gente vem com a luz. Onde é a luz? Nas pontas. Vamos com qual cor? Vermelho. Vivo. Eu resolvi fazer um pouco diferente essa. Vermelho. Vivo. Que é um vermelho bem forte. Ó. Vamos aqui. Primeira pétala. Você vem. Passa. E dá sempre aquela. Ó. Tira o excesso. Dá sempre aquela unida. Para as cores ficarem bem compactadas. Bem unidas. Com muita calma, ó. Venho aqui. Sigo o normal. E dou a minha varredinha, pessoal. Então, ó. Lembra que eu falei do pé de uma que vai passar e o da outra vai ficar? Eu faço o que eu disse. Esse veio por aqui. O outro vai vir por cima. Olha aí. Que eu quero essa rosa bem vermelha, ó. E a gente dá aquela varredinha. Percebam o pé dela, ó. Um veio por aqui. O outro tá vindo por aqui. Tá? Vou definir mais ainda, ó. Pode pegar um pincel menor, se você tiver dificuldade. Então, esses pés não ficam juntos. Vamos subir. Agora vocês já sabem onde é, ó. Vou aqui. Deixa eu ver aqui. Vermelho, viu? Tangerina. 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 O vermelho vivo para a luz. Vou até separar, senão eu esqueço. Esse outro vermelho mais escuro. Ó. Vamos lá. Preencho aqui de tangerina. Professor, eu não tenho tangerina. Vai com o vermelho mesmo. Vermelho tomate. Tá? O púrpura e o vinho. E um vermelho para clarear. Eu só quero que vocês aprendam onde é a sombra, pessoal. Prestem bem atenção nessa sombra, tá? Com calma. Todo o público aí idoso que me segue, tá? Presta atenção. Vocês vão aprender. Olha lá. Onde é a sombra? No pé da pétala. Vamos pegar a sombra, pezinho da pétala e a gente dá o quê? Uma subidinha. Um pouquinho de subida. Aqui, ó. Pega, segue todo o pezinho da pétala. Com essa cor tostadinha. É o vermelho repetindo. É um vermelho lindo. Vermelho profundo. Achei linda essa cor. Foi Deus que preparou. A irmã Hilda, de 74 anos, me enviou. Que Deus multiplique os anos de vida dela. Olha aí. Só que ainda eu quero dar mais profundidade. Por isso que eu estou usando o vinho, ó. Pega uma isca de vinho, um pouquinho do vinho. E venho aqui, ó. Dou mais uma definida, tá bom? Com muita calma, pessoal. Não se precipite. Vai ter muita aula de rosa. Se você não conseguiu, dessa vez, eu vou fazer mais vídeo. Então, você vai até conseguir. Em nome de Jesus. Pronto. Já passamos as cores escuras. Agora, a gente pega vermelho vivo. Para clarear, ó. Venho aqui, na ponta dela. Ó. Coloco. E puxo só o pontinho aqui, ó. Não precisa cortar ela. Né? Que o pessoal fala muito de cortar. Não precisa. Tá? Pega só um pincelzinho número 8. E desce com ela normal. Tinta na ponta do pincel. Você passa lá na sua pontinha de pétala. E vem, ó. Dá aquela mescladinha. Só aqui, ó. Que você faz um pouquinho de uma pontinha, ó. Do pezinho dela. E percebam. Um pé está aqui. O outro acima. Um aqui. E um aqui. Eles não se unem para não ficar aquele... Aquele famoso que o pessoal chama de repolho. Né? Aqui é profundidade. As cores escuras, ela dá profundidade. Então, professor, o que é que a gente vai fazer aí? Vamos dar a profundidade. Primeira cor mais escura que eu tenho. Olha bem, ó. Eu passo aqui, ó. Coloco mais. E eu venho rodando, essumando, ó. Ó. Essumando. Por quê, professor? Eu vou explicar isso também. Toda vez que você vai colocar uma tinta dentro da outra, você vai ter de esfumar para que a outra tinta consiga penetrar, unir com essa e não ficar dividido as cores. Não ficar divisa de tinta, ó. Coloco mais e esfumo para unir com a outra cor. Percebam agora, e eu vou o quê, ó. Eu comecei da cor mais escura do vinho e vou para a outra, ó. Penúltima cor, ó. Que é a outra mais escura também de sombra, tá? Que é o vermelho profundo, tá? Então, eu estou começando agora com as mais escuras só nesse copinho. Eu venho, ó. Olha bem, ó. Para fazer essa união, ó. Por isso que eu esfumei. Ó, coloco essa outra e esfumo. Por quê? Porque ela vai entrar a outra cor também. Tá? Então, presta atenção, ó. Esfuma. Vamos retocar o quê? O vinho. Pega o vinho. Coloca, ó. E vem para unir. Dá aquela esfumada. Olha a profundidade que dá. Pronto. Usando as cores escuras, duas cores mais escuras. Um aqui no meio, a outra aqui. Você vai vir, ó. Com a sua cor laranja. Cor normal de preenchimento. E vai preencher essa parte toda, ó. Unir de novo, ó. Normal. Agora, ó. Se você não tem esse laranja, pode ir com vermelho tomate. Tá? O vermelho tomate é lindo. Eu ia usar ele, mas eu vi o laranja. Eu resolvi utilizar ele. Ó. Preencho aqui essas pétalas de trás. Tá? Não se precipite nessa parte. Pausa aí o vídeo. Tá? Repete o vídeo com calma até você aprender. Ó. Olha aí, pessoal. Professor, agora faltam as nossas sombras. Né? Isso? É. A sombra dessa é no pé da pétala. Dessas aqui também. Só que onde é o pé dessa pétala? Ó. Aqui. Aqui. Olha, onde é o pé dessa? Já é aqui. E aqui. Né? Então, a gente pega o vermelho escuro. Vem marcar um pouquinho, ó. E dando aquela esfumada. Pra unir, ficar aquela pintura bem compactada, ó. Um pouquinho a tinta. Ó. Já vai definindo, né? As pétalas. Olha aí. E agora, gente. Um pouquinho do vinho, né? Pra escurecer mais. Dá aquela mescladinha. E vamos aqui, pessoal. Embaixo da aurelinha, regra geral. Embaixo de aurelinha, em cima de aurelinha, tem sombra. Embaixo de aurelinha, e em cima de aurelinha, sempre vai ter sombra. Então, a gente faz o quê? A mesma regra. Embaixo, em cima. Ó. Só coloca. Pega um pouquinho do vinho. Embaixo, em cima. Aqui, vou colocar um pouquinho aqui. Pronto. E agora, professor? Agora, a gente vai luz. Só isso, pessoal. Agora, vamos pro pincel número oito. Tinta na ponta do pincel. Pouca tinta. Você vem por essas pétalas. Puxa pro seu lugar. Professor, onde vai ficar esse risco? Na minha página. Pintando com alegria, grátis. E se você quer a apostila de rosas, que já são 15 riscos de rosas, eu envio por e-mail ou pelo zap. E o pagamento é feito por depósito em uma conta caixa. É esse número aqui, tá? Custa vinte reais. O risco já vem marcado às sombras. Pessoal, e deixa aí o seu like, tá? Aperta aí nesse curtir, que ajuda muito a gente. Tá? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, ó. Esse meio, a gente contorna do meio pra cá, do meio pra cá. Olha bem, ó. Tintinha na ponta do pincel, eu venho, parei aqui, ó. E puxo o excesso. Pego mais um pouco de tinta, de luz, venho, parei ali, ó. E agora, a gente vem fazer essas escadinhas, ó. Que é como se fossem umas pétalazinhas. Tintinha na ponta do pincel, você faz, ó. Uma. Duas. E você vem riscando elas, ó. Tintinha na pontinha do pincel. Pego mais tinta na ponta do meu pincel. Outra aqui, ó. E você vem descendo, ó. Olha que lindo, pessoal. Vai ficando a nossa rosa. Tá certo? Tudo até aí, vocês estão compreendendo bem, né? Então, agora, vamos aqui pra esse meio. Pra esse meio, ela tem uma variaçãozinha. Aqui nós fomos com as cores escuras. Aliás, ainda vamos fazer essa escadinha. Aqui, ó. Essa boca. Muita gente se atrapalha. Pessoal, essa boca são cinco ondinhas. O que são cinco ondinhas? Olha bem. Eu vou escrever aqui pra você ver como fazer essa boquinha ali. Cinco ondas. Ó. Uma onda. Aí você faz duas aqui, ó. Uma, duas subindo. Uma, duas subindo. Vamos lá na prática? Ó, é isso aqui. Vamos na prática. Pego o vermelho vivo. Venho. Uma ondinha. Ó. Tintinha na ponta do pincel. Pincel número oito. Pincel pequeno, pessoal. Ó. Ó. Uma. Vou fazer mais quantas. Ó. Já fizemos essa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fizemos essa. Aí vamos fazer as duas subindo, ó. Uma. Duas. Pego mais tinta. Uma. Duas. Tiro o excesso de baixo. Pronto. Já finalizamos aí a boca. Agora você vai pegar apenas. Você já sabe que embaixo da orelhinha tem sombra. E em cima também. Então você deixa a orelhinha por último. Pega logo a cor flores, a cor vermelho vivo, ó. Que é a cor de clarear. E você vai dar aqui, ó. Fazer duas bolinhas. Aqui, ó. Logo. Com a cor mais clara, tá? Para dar volume. O volume nessas duas bolas. E você vem agora com o laranja. Preenche normal, ó. Laranja não, pessoal. É tangerina. Ó. Unindo sempre. Para não ficar cores separadas. Olha aí. Ficou aqui um espacinho branco. Não pode ficar nada de tecido branco, tá? E agora vamos com a sombra. Onde é a sombra? Embaixo da orelhinha. Professor, é geral? É. Embaixo da orelhinha é geral. Toda rosa. Você vai ter sombra aqui embaixo dessa orelhinha, ó. Em cima dela. Aqui em cima, ó. Vamos lá no outro lado, ó. Embaixo. E vamos com um pouquinho do vinho, né? Para definir mais ainda a sombra. Ó. Só uma isquinha do vinho. E a gente dá uma acentuada, ó. Para ficar a pintura bem elaborada. Pronto. Feito isso, vamos pegar aqui a cor florescente. A cor... Perdão. A cor vermelho vivo, ó. E vamos dar um retoque aqui. Circulando. E retocar aqui, ó. Nossa... Nosso copo. A gente chama de copo. Essa parte. E vamos fazer aqui a orelhinha. A orelhinha, você vai passar apenas o laranja, ó. O tangerina, perdão. A cor tangerina, que é a cor que estamos trabalhando, ó. Só o tangerina e você vem com o vermelho vivo fazer elas, ó. Olha aí. Sempre passando uma pontinha e você vem... Por isso que a gente coloca sombra por trás dela, pessoal. Porque quando a gente vem com o vermelho, ela já fica assim, definida. Ó. E você querendo, não querendo ela... Ó. Você retoca aqui, tá? Dá uma retocadinha. É bom. Porque tá trabalhando com tons escuros. E ela apaga um pouco. E eu vou ensinar vocês a dar uma luz, tá? Nessa flor. Pronto. Tá finalizada nessa rosa vermelha. E agora, vamos dar um pouquinho de luz com o branco, caso você queira. Caso queira, tá, pessoal? Pega aqui só uma isquinha do branco. Ó. Vem aqui. Tá? Caso queira, ó. Só um efeito nessa bola e aqui também. Caso queira. Bem pouquinho. Que é pra não mudar pra o rosa. O vermelho com o branco, ó. Só uma luz. Mas aí, vocês que tá iniciando, não vá com essa luz, tá? Pra não se atrapalhar. Olha aí, pessoal. Que rosa linda. Pega. Pincel zero. Pouquinho do branco. Bem pequenininho, pessoal. Tá feito a nossa rosa vermelha. Pessoal, eu vou fazer aqui rapidinho outra rosa, tá? Para vocês aprenderem mais ainda um pouquinho. Ó. Vamos lá. Essa outra, pessoal, eu vou trabalhar com as cores. Tutti Frutti. Essa cor que eu ganhei, maravilhosa, Malve. Malve. E o vinho pra nossa sombra, tá? O vinho para a sombra. Vamos lá. Onde é a... Vamos marcar. Onde é a sombra da pétala? Pé de pétala. Só que essa pétala, a gente sempre dá esse balão, ó. Faz essa meia lua. Tá? Onde é a sombra dessa pétala? Pé de pétala. Você marca. Essa, pé de pétala. Sombra, pé de pétala. Então, você já marca com o seu lápis 6B. Onde é sombra aqui nas aurelinhas? Embaixo da aurelinha, professor, em cima da minha aurelinha é sombra. Embaixo da aurelinha, em cima da aurelinha é sombra. E aqui, professor, nesse copo? Aqui, ó. Esse copo é uma profundidade da nossa rosa. Professor, é só isso. Só isso. E aí, você, a rosa, vai ficar linda. Agora, vamos na prática. A gente pinta primeiro essas aqui de baixo. Vamos preencher logo elas todas. Vou fazer com essa cor, pessoal. Nunca usei essa cor. Eu fiquei ansioso para usar ela. Quando eu ganho cores novas, eu fico muito ansioso para utilizar. Pessoal, vai lá na minha página. Pega essa rosa, tá? Para vocês praticarem aí. Ela vai ficar na minha página. Pintando com alegria no Facebook. Ó, pintei logo essas aqui. Pega o pincel menor. E eu venho agora só com vinho, tá? Vou colocar uma sombra. Só vinho. Pessoal, deixa eu ver aqui se o vermelho carminho vai ficar legal. Que eu também ganhei, ó. Vamos com o vermelho carminho. Ó, vai ficar lindo. Vou com o vermelho carminho. Esqueçam o vinho. E vamos com o carminho. Se você não tem o carminho, vai com o vinho mesmo, tá? Ó, no pé da pétala. Também ganhei ela e eu nunca usei. Pé de pétala, né? A gente coloca sombra. Pé de pétala. Pé de pétala. Olha bem, pessoal. Como é prático. Pessoal, se inscreve aí no meu canal. Deixa seu like. Que a próxima aula vai ser um pássaro cardeal. Ó, lembra da subidinha que eu falei? A gente sempre dá uma subidinha, ó. E vem. Ó, essa aqui é a que a gente dá essa meia volta. Olha aí. Marcamos. Sempre dá essa esfumada, tá certo? Sempre. E agora eu venho com a tuti-fruti. Fazer uma luz. Que eu quero bem natural essa rosa. Só aqui na frente, pessoal. Tinta na ponta do pincel. Então, não tem aquilo de você se preocupar em cortar. Essa vem pra baixo. Essa outra vem por onde? Por cima, né? Vamos lá, ó. Tintinha na ponta do pincel. Eu venho seguindo o risco por cima. Olha lá. Um pé passou por baixo. O outro passou por cima. A gente está na ponta do pincel. Então a rosa se resume nisso Luz E sombra Vai dar uma boa clareada agora Na mente de vocês Com relação a rosa Tenho certeza Que agora você Vai conseguir Em nome de Jesus Vamos lá E agora vamos aqui Pega a cor mais escura Faz o nosso copo Igual aqui E vem Esfumando Agora Pega a cor que eu iria preencher A malve E preencho As pétalas Normal Faz sempre Essa união Fazer Essa pétala E vamos retocar A cor Carmin Vermelho Carmin Esse vermelho Carmin Pessoal Assenta muito Com rosa Também Tá Rosa Chá E vamos fazer a sombra Onde é a sombra Pé de pétala Em cima da Aurelinha A gente tem A gente tem Sombra Então a gente já marca É geral É regra geral E a gente vem com Tutti frutti Ó Primeiro essa Venho pra essa Só faço aqui Tiro O excesso Pouca tinta Pessoal Cuidado com o excesso De tinta E agora A do meio Metade Pra um lado Ó Metade Pra um lado Não precisa ir até Embaixo Metade Para O outro Limpa O pincel E você Vem Ó Tirar O seu Excesso E fazer mais Algumas Dessa Tintinha Na pontinha Do pincel Você Vem Ó Uma Você coloca Outra aqui Coloca Outra aqui E sai Contando Tá Pessoal Ó Coloca Mais Duas Uma Duas Coloca Outra aqui Depois Você Querendo Pega Mais Um Pouquinho De Tinta De Luz E Retoca Se a Luz Apagar E Agora As Escadinhas Vamos lá Ó Uma No Meio Duas Subindo De um Lado Uma Duas Tira O Excesso Duas Subindo Para o Outro Lado Sobe Um Pouquinho Sobe Mais Um Pouquinho Limpa O Excesso Uma Uma Rosa Com Uma Cor Diferente Né Uma Cor Tão Viva Quanto Essa Mas É Bom A Gente Variar Um Pouco A Cor Quando Chega Aqui No Meio O Que A Gente Faz Vem Com A Cor Mais Clara Fazer Esse Círculo No Meio Né Isso Para Dar Volume Ficar Gordinho Ali Ó E Agora A Gente Preenche Normal E Unir A União Das Cores Vamos Colocar A Sombra Aonde Pessoal Agora Vocês Já Sabem Embaixo Da Pétala Vocês Nunca Vão Esquecer Mais Esses Detalhes Embaixo Em cima Tenho Certeza Que Vocês Não Vão Vamos Dar Um Toque Aqui Né Só Para Dar Uma Vidinha Agora Pego O Tutti Frutti Tutti Frutti É Quase A Mesma Cor Pessoal Do Rosa Bebê Tá Você Pode Substituir Aí Olha Aí Agora Pego O Malve Passo Aqui Na Orelhinha E Finaliza A Nossa Rosa Agora Tutti Frutti Ficou Bonito Né Pessoal Essa cor Diferente Mas Eu Achei Legal A cor Que Eu Nunca Tinha Trabalhado Tá Então Se você Tem Umas Cores Diferente Aí É Bom Também Né Cores Que Você Vê Que Vai Combinar Um Pouco Ó Puxo Tinha Na Ponta Do Pincel Diferente 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 Olha aí Pessoal Nossa Aula De Hoje Duas Rosas Lindas Né Agora Só Falta Folhagem Tá Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Muito Obrigado Pela Companhia Pelo Carinho De Todos Muito Obrigado Pelos Presentes Qual Tenho Recebido Ó Colocar Aqui só Um Detalhezinho O Que Eu Posso Fazer Para Retribuir Esses Presentes São As Minhas Humild Aulas E Orar Por Todos Tá Apresento Sempre Peço Que Ore A Deus Também Por Mim Deus Abençoe A Todos Fiquem Todos Na Santa Paz De Deus